Segundo aqui o GPS. Vai levantar a ponta? O barco é que vai levantar para conseguir sair daí. Um bocadinho mais. Estão chegando aqui. Ela está abrandada, não é? Aqui tem mais os bonequinhos, está espalhado por tudo. Aqui tem mais uns bonequinhos aqui na esquina. Mais o Space Invaders. Já vê aqui o canal. Fica ali para aquele lado. Ele está a dizer que as cabos dá para meter aqui atrás dos cães para andarem aqui à volta? Aí está a dar um cocô, não sei se será. Depois alguém vem limpar. Não importa se as pessoas estão com os miúdos no parque, põem aqui uns cães. Põe aqui até as gravatadas. E tem aqui o parque? Tem aqui a areia? Não sei se será para isso ou não, mas... É isso. Mas pronto, sobrem lá em casa. Coloquem nos comentários. Será isso que nós precisamos que seja? Ou não? Ou seja apenas um fio aleatório? Bem, segundo aqui o GPS. Deve haver água para ali para a frente. Estava a dizer que o canal fica ali para a frente. Vamos lá ver se será ou não. Que experiências a divertirem-se. Vá ver se é o canal. Ali para aquele lado. Sim. Porquês para os GPS acho que isto aqui era o canal. Esta parte aqui deve ser o canal de ali à frente. E ali à frente. E ali à frente. Sim, já está sem consciência se taparam esta parte. Mas a água começa ali à frente. Não, mas isto que era... Está aí, Sites tem pontos. Devia ser antigamente que se é que tinha isso. E deixaram os pontos e taparam. Talvez para se... Não, mas não estragam-se tudo. Sim, deu a pensar de eu tentar tapar desta parte. Olha. Talvez aqui a jogar. Ping pong. Também temos aqui o coreto. Também é Vila Bui. Évora. Também Lentejo. Outa Lentejo. Precisamente Portugal. E Vila Bui pertence a Évora? Não, eu estava a dizer como é a Évora. Eu ainda disse. Não, eu ainda disse Évora. Mas Évora também está lá o coreto. Também está lá o coreto no jardim. Tem? Também é a parte de cima. Também tem lá onde tem os pássaros. Também estava lá com música e tudo. Passámos lá. Ainda temos o vídeo de lá mas... Estas cunhas estão ali onde passa a água. Essa rede onde passa a água? Será a água? A orçamentação do metro. Está aqui com o poço. Se calhar é a água que está para trás e por baixo. É? Vem investigar. A água passa aqui de baixo. Não há enzimes ali? A Á E préférsico. Não estás ali a brilhar. Tipo, ali é barriar do fundo. Isto é barriar do fundo ali. mas é igual a parte não viés por esse lado vamos por este lado ali já está uma ponta às vezes que ali já deve haver água ou já estou a ver água daqui é já do outro lado da ponta vamos a ver o canal ah o barco pois acho que os barcos vão aqui para o vai levantar a ponta? o barco é que vai levantar para conseguir sair daí ah então vamos lá ver ah já tem aqui ah fecharam aqui ah passa aí por baixo olha lá passa aí por baixo olha lá ah acho que eu estou a fechar vamos lá ali ver está a fechar? é por causa do desnível de água e passa ali por baixo sendo assim também vamos lá ver porque fica mais alto é a fechar que fica mais alto ele doore é assim também vamos lá ver o porta fechar vai ver do outro lado O que é isso? O que é isso? A água a subir, até ver o nível de água ali, olha a água a entrar E por aqui, a esta empurrada é esta aqui, não é? Vai subir pressa, vai subir, vai subir, vai, vai subir, vai subir, vai, vai subir, vai Tem uma daqui também a capa. O barco não é vendedor, o barco está sempre aqui. O barco não é vendedor, o barco não é vendedor. O barco não é vendedor, o barco não é vendedor. 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 Armado não é vendedor. É de rodar ali daquele lado. Aesina uma panorâmica. É a coisas à espera para passarem. É a coisa à espera para passarem ali. Porque a ponta de roda. Uma ponta rotativa aqui, fazer cá, talvez... ... E de um outro lado, entre guillemets... ... ... ... ... ... ... ... ... ... La ... ... ... ... ... A coisa bateu o passeio, um no outro. Já está. Às vezes ainda não está aqui, ainda não desceu. Agora tem que acontecer para ficar ao mesmo nível. Ah, tem que chegar um bocadinho? Ah, tem um bocadinho para descer? Tem. Olha, está a subir, aqui subiu. Olha, subiu um bocadinho. Até para ficar ao mesmo nível. E ali também, se calhar, também vem. Tem de amortecedores depois. Como assim, não está vendo que nada há ainda. Não está muito doendo do lado. Não, 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 não vais agora até lá ao fundo, que isto vai até ao rio. Não vale a pena. Deixa eu estar. Vamos para o próximo evento agora. Olha, está a abrir com as salas. Olha lá, ali ficou o menino. Menina. Olha o pessoal, tudo para sair. Agora o que nós a ver. Está a ponto de montada. Está a abrir e fechou. O barco continua aí para os canais. O canal. Não está engraçado. Bom, vamos lá. Então, o que é que achaste, Cecília? O que é que achaste, Cecília? Já esteve, né? Claro, vamos para a outra. Sem comentário. Até lá fui ao redor porque não queria ver este entrojo. Vim ver a França. Este é uma França. Não. Não. Vamos lá passar aqui na ponte. Vamos lá passar aqui na ponte rotativa. Vamos ver aqui a parte de baixo. Estes cancelas, estão a ver. Ainda tem um bocadinho de desniveuzito. Ou não é desniveuzito. Não, não é. Não tem aqui o sapato. Não, está certinho à ponte. Parecia lá de cima, mas não está. Está muito certinho. Está a comer ali qualquer coisita daquele lado. Depois, como é que é que eles pintam aquelas coisas? Fazer saberem? Ou talvez das janelas, sei lá. Mas como? Com umas coisas. Essas janelas têm os peres de ninguém andar assim de além. Não sei, não sei. Mas é polícia. Mas é que está a ver que o teu carro está assim um bocadinho curvado. Só se for que... Pois. Não sei. Só bem nem acaso metem nos comentários como é que pintam aquelas... As grafitas ali em cima. É aqui o... Aqui o feitiço dos prédios industriais europeus aqui em Paris, França. Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. Foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já está ali a cerveja dela daqui. Da Cro... Cronin. A Lucília já está ali a fazer feição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E o Sepinha, como é que estava a tua Sepinha? É bom. Que ela é igual a esta aqui no Brasil, não? É 40... 41... 42... 1,30. Estás a ver? 1,30. A tu o que é que aconteceu Lucília? Pagá dois horas, pirou uma casa. Venho com o teu papelão. Higiene. Amarelo, côte laranja, côte rosa, preta, azul. A ti está andando a todas chave. Andando todos chaltinhos. Então, vê lá, podiste ter trazido um vaso aqui. Se quiser deixar-te tomar, venha para aqui morar. Olha, de tomar e de comer. Olha, é tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papo Francisco? É, Papo Francisco, é marivão. É isso. E a sua amiga, quem é que é? É de se nós conhece lá ali. Conhece lá ali? Mas até é calor. Olha aí tantos cadeados aí, se fica calado. Até mas tu gostas dessas alturas. Vai adendo para baixo? Eu estou andando para baixo. Mas deste lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os pretos lá o fundo. Até o Silvio, quem é que achas a... O que é que eu sei? Hã? Está muito frio, muito a ver. Está frio, muito a ver? Com licença só? Já está chovendo. Olha para a ligação, vai para a máquina, não é assim? Ih, vai. Pois fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. Paris. Vá, Marcel. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos-nos no Sára. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas. 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 E na Ilha Terceira, nas Berlangas.